e agora aqui era uma rochada é galera como eu trouxe aqui mais cedo que já tem todo mundo já sabe né boi salgadinho correu mais uma vez e foi embora só que agora é o seguinte viu já tem carreira marcada para que o Celso Vitória vai levar uma turma e a turma que vai correr agora é uma turma que muita gente tava pedindo muita gente mesmo viu olha os homens que vão Adija Elso Bugi Gil Caximbeiro não vai ter mais outro olha a molezinha que o boi salgadinho vai pegar agora eu digo a você galera o boi é bom ligeiro brabo agora os homens que vão dessa vez tem cavalo manso e os homens bota é torando viu porque aí os homens são raqueiros são cavalo manso quem tem é os homens e agora aí bora ver né deixa eu deixar o vídeo aí para você dar uma olhada aí como é que foi aí o acerto dos homens hoje é um menino aí de Parambuco uma turma de um amigo da gente vamos dar uma carreira de boi salgadinho estão muito frio e vão dar uma pegada boa nele aí show prazer ter você aqui na na festa do salgadinho viu o maior vaqueiro do Brasil presente aqui obrigado então a gente se não rende aqui vamos trazer ali se não der certo vamos trazer o raqueirão pra correr do salgadinho certo não na hora que vem só vem os quatro vaqueiros mesmo aí quem é os quatro vaqueiros é Gil cadê já Elson o nome do outro é o Bugi 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 é tem outro também é quatro vaqueiros que vem o raqueirão e agora a pergunta que eu faço é a seguinte dessa vez o boi vai embora dessa vez o boi pega corda hein eu não sei não mas o arrojo sei que vai ser grande o aperto não vai ser devagar não viu deixa a opinião de vocês não nos comentários aí galera